Oi, gente! Hoje eu vou falar pra vocês sobre o produto pra descongestionar o narizinho do seu bebê. Muita gente tem dúvidas sobre esses produtos e fica ligadinho que eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha o tanto de coisa que a gente tem aqui. Vou começar a falar sobre dois produtinhos que são esses aqui, ó. Esse aqui da Graco é automático e esse aqui é manual. São dois produtos pra limpeza do nariz da criança. Esse aqui é o famoso Noze Frida, que muita gente já conhece. E esse aqui é o da Graco, o Nasal Cleaner, que ele é automático. Você vai colocar essa pontinha no nariz da criança, vai ligar, vai apertar e ele vai fazer a sucção automática. Você vai ter que trocar essa pipeta aqui com um certo tempo, que você também compra separado. E vai trocando aos poucos essa pipeta conforme for sendo necessário. Esse aqui é o Nasal Cleaner, ele custa em torno de 20 dólares nos mercados, tá? Agora eu vou demonstrar pra vocês o Noze Frida. Vou abrir porque tem muita gente que tem muita curiosidade pra saber como funciona. E a nossa Josefine, que tá aqui comigo, cheirinho de morango. Ela vai... eu vou demonstrar nela. Dentro dessa caixinha, ó, já vem o refil, ó, gente. Vem três refils. Refis ou refils? Que você vai usar só um. Eu tô tirando pra vocês verem, tá? Aqui dentro, ó, já vem o refil. Onde você coloca o refil? Aqui. Pra que serve o refil? Pra não passar a secreção pra sua boca. Você vai pegar... é um produto manual. Eu usei esse produto e eu super indico. Você não vai enterrar no nariz. Você vai colocar superficialmente no nariz com cuidado e vai fazer a sucção. Apenas uma vez e rápido, tá? A gente não fica sugando várias vezes que os pediatras dizem que isso aqui, se for usado durante muito tempo, ele pode prejudicar no corneto da criança. Pronto, é isso. Isso que você faz com o produto. Você fez a sucção, você descarta o refil, joga fora. E na próxima sucção, você usa outro refil. O primeiro é descartado. Eu vou colocar esse de volta porque eu só tô fazendo uma demonstração pra vocês. Esse aqui é o pacotinho que você pode comprar separado de refils. Refils. Filters. Melhor falar filtres. Luiz, meu filho, vai brincar. Mamãe tá gravando. Você dá mais trabalho do que seu irmão. Então, esse aqui, ó, é o pacotinho que você pode comprar separado de filters. É melhor eu falar filtres porque eu não sei se é refil ou refil, né? E ele vem com... Deixa eu ver com quantos... 20 filters. Olha como ele vem. E ele custa em torno de 4 dólares. Eu indico você comprar apenas um aparelho pra cada enxoval e dois pacotinhos de filters. Agora eu vou falar pra vocês sobre alguns produtos pra auxiliar no descongestionamento da criança quando ela tá gripadinha, com muita secreção. E eu gosto muito, eu uso todos esses produtos que estão aqui, gente. Então, eu gosto muito de todos. Sou muito suspeita pra falar. Esse aqui é o Vicky Vapor Pads. Vapor Pads. É, Vapor Pads. É isso mesmo. Você compra esse aparelho. Eu comprei esse aqui no Walmart. Você compra esse aparelho aqui. Custou... Oito e alguma coisa, se eu não me engano. E aí você vai comprar o refil. São os pads pra esse aparelho. Eu vou abrir um pad pra vocês, pra vocês verem como é. E colocar aqui. Esse aparelhozinho você vai ligar na tomada. Ó, você enfia isso aqui, ó. Tranquilo. Você liga isso na... São dois, tá? Você coloca dois pads. Liga na tomada e ele vai soltar um cheirinho durante a noite. E vai ajudar a criança a respirar melhor. Esse é um dos produtos, o Vicky, tá? Esse aqui é o Baby Rub. Que você pode usar no bebê desde quando ele nasce. É indicado pra bebê. É um produto da Vicky pra bebezinho mesmo. E esse aqui eu tava até usado. É bem cheiroso. Que eu uso no meu filho. Ó. Ele ajuda também a descongestionar a criança. Você pode passar no peitinho. Você pode passar nas costas. E você pode passar... É muito legal eu dar uma dica pra vocês. Que é dica de vó, gente. Vocês podem passar na sola do pé. E colocar uma meinha quando a criança estiver gripada. É bem bacana. Ajuda bastante a descongestionar. Ele custa em torno de 6 dólares. 5 e alguma coisa a 6 dólares. É bem bacana também. E aí tem também o Baby Ganyx. Que eu já falei sobre esse produto em um vídeo anterior meu. É um produto excelente. Que você pode usar na hora do banho. Corre lá. Que você vai gostar da resenha. E agora pra finalizar, gente. Eu vou falar sobre mais dois produtinhos. Esse aqui é uma água salina. Que você encontra em qualquer farmácia de outras marcas. Essa aqui eu comprei por 7 dólares no Walmart. Mas é uma água salina que você consegue encontrar em qualquer lugar. Isso aqui é excelente pra ficar lavando o narizinho do bebê quando ele tá congestionado. Os pediatras indicam muito que você faça isso sempre. Pra poder limpar o nariz. Pra tirar a secreção, né? É muito bom. E esse aqui, gente, é um dos meus favoritos pra limpar o nariz do bebê. Só existe ele no mercado. Boogie Wipes. Pra limpar o narizinho da criança. Eles são feitos de água salina. São lencinhos umedecidos de água salina. Que servem pra quê? Servem pra limpar o nariz da criança. E não deixar que fique ferido aqui, ó. Quando a gente limpa muito. Que a gente tá com o nariz escorrendo. Que a gente limpa muito. Acaba ferindo. E serve justamente pra isso. Tá aqui. Existem outras cores dele. O que muda é a cor, mas não tem fragrância forte. Tá? É tranquilo. Não é aquela coisa forte que vai incomodar a criança. E ele custa em torno de 4 dólares. Um pouquinho menos no mercado. Você consegue comprar ele sozinho. Ou você consegue comprar ele em pack de 3. Bem bacana. Super indico. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de todos esses produtinhos que eu mostrei pra vocês. Se vocês quiserem mais alguma explicação sobre eles. Deixa aqui um comentário aqui embaixo que a gente vai responder pra vocês. E não esquece de se inscrever no canal, de dar like nesse vídeo, de me seguir lá nas redes sociais. E se vocês quiserem comprar algum desses produtos e receber aí no Brasil, manda um e-mail pra gente que a gente vai explicar tudo por lá. E se vocês ainda não viram os vídeos anteriores, clica aqui do lado que a gente vai mostrar pra vocês. Um beijo, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E aí E aí